Fala seus carnes de pescoço, Tubarão trazendo pra vocês mais uma notícia de Last Day que saiu na página oficial do Facebook aí da Kefi Olha isso daí galera, teve um vídeo mostrando a moto da polícia lá no mapa lá como é que ia funcionar mais ou menos tá galera E agora eles trouxeram essas informações aí que nós vamos ter novas skins, não vai ser só da polícia Topzera demais, achei da hora mesmo, repara que aqui dentro aqui ó galera tem um candango de costa tá Tem oficina aqui, eu vou mostrar pra vocês a foto do... uma foto que eles botaram antes que tinha uma mulher na oficina Vamos lá ver só, então essa daqui é a foto que a mulher aqui acenando uma loura aqui ó, boladona, bonitona, peitão, assim estufado E aqui é a oficina, tem a moto aqui, tem as paradinhas aqui e aqui provavelmente vai ser onde você vai conseguir melhorar a sua moto Passar a sua moto, é... sei lá, você colocar novas coisas na sua moto, cara, equipando a moto mesmo, não sei Por isso que tá fácil demais você agora conseguir no bunker ou na floresta, onde for, você conseguir peças de moto, beleza? Então vamos lá, voltar lá, vamos analisar de novo aquela foto lá e vamos ver qual a que vocês preferem, vocês deixando um comentário aí E depois dessa brincadeira aqui, dessa informação aqui, eu vou abrir os caixotes do saguão lá pra ver se realmente mudou Pra ver se realmente tá vindo as paradas top, tá? Vamos ver aqui a outra foto aqui porque tá louco, cara, Kifi tá inovando, Kifi tá trazendo as paradas da hora aí Tubarão tá empolgando de novo e vamos que vamos Olha essa daí, cara, pô, a moto boladona mesmo que eu achei, cara Vou ser sincero pra vocês, eu achei essa daqui, cara Essa daqui, o farolzinho bolado ali, com aquelas paradinhas ali Tá certa da polícia diferente, tá? Mas futurista da polícia, né? As outras daqui é daquelas, pô, aquelas turmas de motoqueiro, né, cara? Tem várias por aí, é topzera demais, repara que no final aqui Cara, da hora Mas vamos ler aqui o artigo que eles colocaram no Facebook Olha o que a Kifi colocou aqui no Facebook aqui, rapaziada Olha isso aqui, ó Reparamos que você encontrou a moto no seu teaser muito apelativo Por isso, gostaria de agradar aos cavaleiros fáceis Não entendi essa parte, beleza? Vamos adicionar ao jogo não só a bicicleta da polícia Bicicleta Mas sim um bom número de cavalos Porra, bolada, hein, tá colocando isso aqui como cavalo, irmão Cavalo que eu conheço é aquelas carretas lá, né? Aqueles cavalinhos lá que puxam as carretas, né? Qual deles você irá selar primeiro? Cara, sei lá, primeiro É só bagulho diferente aqui as traduções aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos partir pra gameplayzinho aqui Vamos ver se realmente o saguão está dando peças da moto tanque guidom Vamos lá, rapidão Vou colocar um acelerar aqui, galera Pra gente poder conseguir ganhar tempo aqui, beleza? Enquanto tá abrindo ali, a gente tá indo devagarinho no miudinho do sapatinho Eu aqui vou mostrar pra vocês aqui, ó A galera conversando comigo em tempo real aqui Deixa eu entrar lá na parte do bunker Que aí vai aparecer aqui Mandar um salve pro maluco aí Que porra, fecharam aí com o tubarão aí Só cabe 5 no clã, cara O ideal seria, por favor, te falar uns 30 Estaria de bom tamanho, cara 30 jogadores no clã Estaria de bom tamanho Ser da hora, cara E você poder criar mais de um clã Mas quem sabe mais na frente, né, cara? Quem sabe mais na frente Eu acredito que a Kefi esteja com dificuldade Tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó Beleza, ó Tá aqui, tá me mandando aqui, ó E aí, galera, ó Cristiano, salve, parceiro Tô gravando aqui, Cristiano Salve, mano Beleza? E aqui, ó Tem aqui, ó O Risadinha Olha lá Risadinha Tá conversando com o tubo aqui, ó Queria entrar no clã Não tem como criar mais espaço, não Ué, ele não tá no meu clã E tá conversando comigo Agora que eu... Entendeu? Aos pouquinhos a gente vai pegar na manhã aqui, ó Joguei a madrugada toda Terminei a torre para entrar no seu clã Desculpa, esqueci de me apresentar Meu nome é Guilherme Valeu, Guilherme Salve aí Então, Guilherme Se tu estiver assistindo esse vídeo aqui, cara Vamos ver Vamos ver como é que vai funcionar Essa parada de clã direitinho aí E, claro Eu quero colocar espaço pra todo mundo, né, galera? Quero colocar espaço pra todo mundo aqui, ó O Rick aqui, ó Também, ó Beleza? E aí Eu queria entrar no seu clã Mas já está cheio Então, Rick Um abração aí Vamos ver aí De repente eu vou fazer um rodízio aí Com a galera aí, valeu? Tamo junto Uma maneira que a galera consegue conversar comigo Então o chat já está liberado, galera O chat está liberado Só vocês me adicionarem aí Quando eu estiver no jogo A gente vai trocando a ideia da hora, valeu? Vamos trocando a ideia de boa aqui Vamos que vamos aqui, ó Abrir o... O bunker aqui Que a senha é 40228 Vamos lá rapidão aqui Deixa eu pegar meu controle aqui Que está agarrado aqui, malandro 40 Vamos ver Está funcionando 40228 Vamos lá Vamos lá aqui Eu quero abrir aqui Para ver se realmente junto com vocês A parada está louca, hein, galera? A parada... Vamos ver Maneiro vai aparecendo aqui na tela Mas tinha que ter um jeito de você privar Essa parada aqui, né? A parada do... Como é que se diz? Do chat aqui, né? Porque fica aparecendo na tela, né? Você poderia privar ele aqui Diminuir Pelo menos quando você estiver gravando, né? A gente que está gravando Fica aparecendo aí Mas vamos lá Vamos lá Está maneiro Show de bola Mais uma novidadezinha aí Acredito eu Por isso que As peças da moto estão fáceis, tá, galera? Porque Vai vir coisa diferente na moto aí Para tu fazer Entendeu? Eu acho que aqui Tinha que priorizar outras coisas Mas Quem somos nós, né, galera? Quem somos nós aí Eles sabem das dificuldades aí, ó Está vendo ali, ó Está aparecendo aqui, ó O nome da galera aqui Podia ter como dar uma privada aí Nessa parada aí, né? Mas vamos lá Vamos lá Vamos de boa aqui, ó No miudinho aqui O sapatinho tem essa habilidade Para abrir, hein, galera? Tem essa habilidade Para poder fazer aí E vamos lá Arranca o curuco dele aí, ó Vamos pegar logo Essas paradas aqui, ó Beleza, show E vamos pegar logo Aquele ali, ó Esse aqui A gente mata rapidão aqui Arranca o curuco dele aí, ó Show Aí vem o outro A gente pega O que que a gente faz? Destraçalha o outro, mano Destraçalha o outro Beleza aqui Vem no miudinho aqui, ó Sem pressa, tá, galera? Tubarão Tem negócio de... Deixa eu abrir logo esse... Tomara que venha um martelinho aqui, cara Tem que vir martelo O martelo é top demais A gente precisa muito do martelo, tá? Então vamos lá Opa, veio o martelo Show de bola Veio o cupom aqui, ó Vamos botar logo essa parada aqui Para a gente não perder tempo Beleza, show Coloca o amarelo aqui também Vamos lá, ainda sobrou um Vamos abrir essa lixeira aqui, galera Vamos abrir essa lixeira aqui E vamos que vamos, tá? Tomara que venha coisa boa para a gente aí O pãozinho verde que a gente pega aqui Show Opa Vamos abrir aqui Então, galera Vamos ver como que realmente está essa brincadeira aqui, hein, galera? Vamos ver como é que está essa brincadeira aqui, ó Carne seca Vou começar a parada aqui Uma, duas, três Show de bola Pega a atadura Combustível a gente pega para a gente colocar na nossa moto Isso aqui a gente deixa Vamos deixar esses cupons aqui Isso aqui eu vou pegar só essas paradas aqui, tá, galera? Vou pegar só essas paradas aqui E o resto depois eu venho aqui Dar aquela farmadinha básica, beleza? Então vamos lá Vamos abrir aqui, ó Motor da moto Escopetão Boladão Ha, ha, moleque Aí sim, tá, galera? Aí sim Vamos ver aqui, cara Vamos ver se mudou realmente alguma coisa ou não Tem que vir o guidom ou o tanque Vamos ver Ó, a moleque Tá vendo aí? Realmente está fácil de você montar a sua moto, galera Olha isso aqui, ó Vem o guidom Cara, se puder Caraca, as armas que veio, mano Que isso, moleque? Vê isso aqui também é top Tubarão precisa disso Combustível aqui Da hora, cara Da hora mesmo Rapaziada O jogo tá E eu trouxe a carne aqui E não trouxe meu cachorro O jogo tá num outro patamar, galera O jogo, a verdade é essa Tá num outro patamar A gente tem que respeitar aí Tem que reconhecer Que tá evoluindo, cara Tá evoluindo, beleza? Tá evoluindo Depois eu vou na floresta lá Pra ver Se realmente Vamos pegando essas paradas aqui As paradas mais importantes que a gente vai pegar Pra ver se Naquela floresta não Naquela parada de Como é que se diz Aquelas paradas Daqueles zumbi lá Boladão lá Da fazenda Fazenda Isso mesmo Vamos ver se realmente lá Tá vindo as paradas de De Mota Essas coisas assim, tá? Porque eu tô achando Muito top mesmo Show de bola Vai deixando nos comentários O que vocês acharam aí Pô, essa parada aqui Eu tenho que levar Não tem jeito Eu acho que eu vou deixar Isso aí Eu vou deixar esse kit aqui Beleza Eu deixo esse kit aqui Leva esse alumínio aqui pra gente E o resto Tá de boa, né? A gente vai botar na nossa moto lá De parada Tem aqui as roupas Caraca, é muita Pô, caraca Olha isso, cara Vem duas Na caixa preta, cara Aí, moleque Aí, mais duas aqui Show Topzera de mar, galera Topzera de mar Vamos pegar logo esse cupom aqui, galera A gente pega esse cupom aqui Não dá, não dá Não dá que a gente tá cheio Depois a gente volta aqui Pra limpar a parada todinha Valeu, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Porque foi da hora Enquanto isso a gente vai trocar uma ideia Com a galera aqui, cara Vamos trocar uma ideia com a galera aqui Vocês verem como é que funciona O multiplayerzinho aqui Pelo menos o chat tá funcionando, cara Pelo menos isso É uma parada boa aí Pra gente interagir com a galera, tá? Já que o grupo do Face não funciona O Zap Eu não tenho utilizado, né, cara? Eu tenho utilizado mais o jogo mesmo Em si, né, cara? O tempo é muito curto É complicado Mas vamos ver aqui, galera Vamos ver E vai deixando nos comentários Qual a moto que vocês preferem, tá, galera? Qual a moto que vocês preferem aí Vamos ver aí, ó Ah, não Aqui, ó Cadê? É o grupo, pá Aqui é o clã Eu queria ver Deixa eu ver na ingressão Ah, aqui Aqui eu excluo do clã Adiciona a lista negra E rapaz, seu maluco Xingar aí Já viu, né, galera? Ó, risadinha aqui, ó Meu nome é Guilherme, pá Show, mano Acabei Dei de gravar Um vídeo Mandando Salve pra você Deixa eu apertar Entre pro dia aí, né? Agora deixa eu ver O outro maluco aqui Risadinha Henrique Show Vai poder Em breve Gravei Um vídeo E falei De você Beleza Vamos ver Vamos ver isso aqui, ó Agora Esse aqui Esse último aqui, ó Galera, ó Conversa não reconhecida Interferência no canal Beleza Aqui tem a galera Todinha aqui, ó Tem o Cristiano Beleza Ah, aqui deve ser a galera Que entrou Conseguiu entrar Beleza Vamos ver aqui, ó A galera toda conversando A gente conversa entre eles também, ó Olha isso, galera Que top, cara Topzera demais, ó Ricardo Gu Cristiano Salve, Denis Salve, Paulo Ricardo Show de bolas De Morf Beleza David Ih, moleque A galera todinha aí, ó Gu Eu não sei se eles saíram Mas tá maneiro Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Vai deixando nos comentários Que vocês acharam Tamo junto Abração Fui